Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Espero que esteja tudo bem com você, na sua casa, na sua vida, com seus amigos, com as pessoas que te cercam, com seus familiares. Eu espero que você esteja aí se cuidando, se amando, se respeitando. Eu espero que você esteja fazendo seu skin care, se maquiando, se cuidando, correndo atrás, fazendo seus corres pra comprar suas coisas. E etc. Eu sou Thaís Helena, esse é o canal Passando dos 40. Aqui a gente aborda minuciosamente o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo branco, ruga, abertura de caixa, maquiagem, perfumaria, usadinhos da semana e por aí afora. Se você está procurando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like. E vai lá no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá todo dia tem uma resenha, aqui tem vídeo todo dia. Deixa o seu like, aquele like da amizade, aquele like da confiança, que vai fortalecer o canal e que é muito importante pra mim. Hoje é vídeo de abertura de caixa. Eu sei que vocês gostam muito desse vídeo. Então, eu estou com duas empresas no momento, pretendo trazer mais, mas com a pandemia vai caindo muito as vendas e fazendo com que as pessoas foquem apenas uma ou outra empresa. Tá? Esse aqui é a Dona Natura, é o ciclo 12. Não, ciclo 11. Esse aqui, tá? É o ciclo 11. Tá bom? Então, foi um pedido pequeno, mas até que foi satisfatório pra mim. Tá bom? Vamos ver o que o pessoal comprou? Vem comigo. Bom, o pessoal comprou esse hidratante no frio. É a época de vender hidratante, tá? É a época de vender hidratante. Botar hidratante na rua pra vender. É, o frio é essa época aí, tá? Porque as pessoas se sentem menos incomodadas com hidratante no frio. E com ele, com o frio, além de vender hidratante, tem essas fragrâncias quentinhas, tâmara e canela. É muito gostosa, muito invernal. Aquece. Tem o azedinho da tâmara, mas a canela não predomina muito, mas tem aquele aquecimento, aquela coisa que no meio do corpo aflativo você sente muito a canela. Mas o que predomina é o tâmara. É esse de 200 ml. Também essa aqui de cereja e avelã, tá? Ó. Ali tá escrito espanhol. Que também é uma fragrância bastante invernal. Um cheiro bem de inverno, tá? É, aqui o que predomina é o cereja. O avelã vem aquele quentinho. Mesmo o caso do tâmara e canela. Mas você sente aquele cheirinho de avelã, de natal. Você sente. Uma delícia. Eles são prebióticos. O que é prebiótico? Eles se adequam a qualquer pele. O que sua pele precisa. Nutrição, ressecamento intenso, ressecamento leve. Se a sua pele é oleosa, não vai ficar mais oleosa. Vai tratar a oleosidade e hidratar ao mesmo tempo. Isso é que é sempre biótico, tá? É, vamos embora. Esse aqui é caixa de sabonete. Sempre vende, né? Dessa vez eu peguei só as coisas pra cliente. Acho que uma coisa ou outra que eu peguei é mais, tá? Esse é o de macadâmia. Na verdade, a cliente queria de algodão. Aí na hora de eu colocar o pedido, não tinha mais. Aí eu falei pelo WhatsApp com a cliente. A gente tem essa opção de conseguir falar pelo WhatsApp que tá na hora de colocar o pedido que tá em falta. E veio, ela trocou pelo macadâmia. Muito delicioso, tá? Muito, nos mais hidratantes são macadâmia. Nossa, entra na pele, no banho. Faz uma espuma leitosa. Muito bom. Aqui são barras de sabonete. Também cliente, tá? Ó, quatro barras. Gente, que delícia. Bem cremoso pra todas as peles da linha Soul. Vou ser mais consumidora da linha Soul pra falar com mais propriedade pra vocês, tá? Aos poucos vou me atualizando, atualizando aqui o canal. Gente, muito, a cliente já usa, uma cliente nova, ela já usa. E ela falou que acabou. Ela foi procurando alguém que vendia e me achou, né? Aí tem esses aqui em barra. Gente, o cheiro que tá aqui é impressionante, tá? Impressionante. Vou botando aqui pro cantinho. Tô aqui na mesa da cozinha mesmo. Ó, vem cinco. Eu pensei que vinha quatro. Vem cinco, olha. Olha. Tá vendo? Vem cinco. Ali. Tudo isso aqui é da cliente. E a mesma cliente pediu esse líquido aqui também, ó. É a mesma coisa, a mesma linha, só que esse é líquido. Tá? Ela gosta de usar assim no banheiro. Depois ela joga fora e parará. E ela gosta de usar. É a mesma coisa. Só que é líquido. E ela fala que nunca usei, mas ela fala que é muito cremoso, muito gostoso. Muito, muito tudo, tá? É o que ela fala. Então, ela pediu assim e pediu esse aqui. Pode deixar no banheiro, tá? Assim ela distribui pela casa. Ela gosta. Então, o cliente pediu e veio, graças a Deus. Esse aqui é um sério intensivo pró-firmeza. Tava na promoção. Os clientes esperam, porque eles são mais de cem reais. É quando vem 80, 89, o cliente pede logo. Sério intensivo pró-firmeza. Fala na revista que é a primeira vez de uso. Você já sente a diferença, né? No rosto. A nível da mulher que já passou dos 40. Muito bom. Vem um concentrado de jatobá, que é uma planta. E tem biosacarídeos. Que são responsáveis por estar dentro da pele, dando firmeza, né? Reconstruindo a sua pele quando você se corta, quando você se queima. Então, você tem que ter essa reprodução que a gente vai perdendo conforme a gente vai fazendo aniversário, né? Então, tá isso aí. Ó. Recupera pra recuperar, tá? Não é pra prevenir. Então, maravilha. A gente tá querendo é isso. Recuperar mesmo. Que prevenir ficou lá. A prevenção ficou lá nos 25 anos, né? Que nós não tomamos prevenção. Então, vamos agora recuperar. Recupera a firmeza da pele. Restaura o contorno facial. Intensifica a produção de colágeno. Amamos. Amamos. Tá? Uma delícia. Não vou abrir, que a cliente é chata, né? Não é chato já entregar. Tá todo fechadinho. Vamos respeitar. Esse aqui é pedido de cliente, né? Aqui. Rolon. Três rolons, ó. A cliente pediu. Esse aqui é o seguinte. A cliente pediu dois. E na hora que eu fui botar o pedido, tava assim. Coloque mais um, portanto. Aí a gente coloca e oferece pra cliente uma nova fragrância, né? Essa aqui ela pediu ameixa e flor de baunilha. Aqui ela pediu lima e flor de laranjeira. Aí tinha só essa opção. Aí eu vou oferecer pra ela. Que é... Vamos ver se tem em português aqui. Vamos ver. Alecrim salvia. É o seguinte. Ela ficou com a caixa de alecrim salvia. Então ela já conhece o cheiro. Então eu ofereci pra ela esse aqui. Vou entregar esses dois hoje. Eu tô gravando. Chegou hoje. Eu tô gravando aqui rapidinho. Para oferecer. Aí tem esse aqui, né? E tem esse aqui. Aí tem esse e esse que ela pediu. Eu vou oferecer aqui que ela já tem a caixa de sabonete. Esse aqui é muito bom pra dormir, gente. Nossa, uma sensação de refrescância. De banho. Tomado assim. Prolongado, tá? Muito delícia. Deixa aqui no cantinho. Esse aqui tava nos imbatíveis. Ó. Ó. Embatíveis é uma coisa assim. Que a revendedora, quando vai pôr, ela... Uau. Ela se... Ela se... Tem opção pra ela vender por fora, né? Vem bem batinho pra ela. Embatível. Um preço imbatível. Preço imbatível. Ela tem essa opção. Aí tava esses três rolões. Um caiaque aero. Ó. Tá vendo? Aí já tem um cliente que compra caiaque aero. Então, eu já ofereço. Né? Tem outra cliente que já falou. Vem dia dos pais. Aí oferece uma coisa barata. Uma lembrancinha baratinha pra cliente dar, né? No dia dos pais quer dar pro padrinho. Quer dar pro pai. Quer dar pro maridão. Quer dar pro padrinho do filho. E não sabe o que dá. E dá um caiaquinho desse aqui. Que rolou um cheiro do caiaque aero. Uma delícia, tá? Muito delicioso. Então, peguei nos imbatíveis. Esse aqui pra vender na mão. Esse aqui é o iluminador da Natura. O povo compra refil. Por quê? Porque é muito mais barato, né? Do que aquela caixinha. A caixinha linda. É, protege? Protege. Mas se o povo não tem. O povo vai de refil. Vou abrir porque a cliente deixou, tá gente? Tem cliente que sabe que eu gravo vídeo. E não deixa mesmo assim. Ah, não abre. Não, não avança no vídeo, tá isso? Mas tem cliente que já fala. Pode mostrar no vídeo. Então, ela liga. Vou mostrar. Esse aqui foi a primeira ideia de iluminador. A gente, 2015. A gente nem sabia pra que servia o iluminador. Nem era popularizado. Aí, uma vez eu comprei em 2015. Esse mesmo aqui. Uma outra fórmula. Até maior. Da Natura Una. Né? Continua sendo da Natura Una. Olha lá. Ó. E eu não sabia onde passar. Passei no rosto todo. Sai com a cara toda brilhosa. Mas, olha. Olha que lindo. Iluminador mármore. Ele não é muito branco. Ele atende todas as peles. Porque na hora que a gente passa o pincel, mistura, tá? Só não vou meter o dedão e fazer suorte. Já é querer demais. Em época de coronavírus. Que a cliente aceite isso, né? Então, tá aqui. Esse aqui é um delineador. Meu vermelho. É uma coleção do ano passado. Salve engano. Mas eu acho que é do ano passado. Um delineador vermelho. Vou abrir aqui. Que a cliente também deixou. Ó. Aí você acha. A cliente era doida. Eu tinha parado de vender Natura. Aí a cliente era doida pra ter. Aí apareceu pra mim. No... Na hora do site que eu fui com o pedido. Você sempre pega o código. E guarda uma coisa que você quer na revista. Porque mesmo quando sai de linha. A revendedora às vezes consegue digitar o código. E consegue até um precinho barato pra você. Aí ela veio. E eu fui e falei com ela pelotizar. Pra falar. Tá, eu vou querer sim. Ó. É um delineador vermelho. Tá super na moda ainda. O... 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 Delineado colorido, né? E além de tudo. Tem uma coisa. É... Qualidade Natura. Lógico. E tá no inverno, né? Pede essas coisas vermelhas. No rosto, né? Pede isso. Esse aqui foi um batom. Que a cliente pediu. O cliente tem direito de comprar um batom. Eu vendo. Não vou abrir não, tá? A cor é brownie brown. É um marrom. Ó. Broken brown. Ó. Tá? Bom. Esse foi o meu pedido, gente. Pequenininho. Mas eu vim aqui e mostrei pra vocês. O outro foi maior, né? Esse é pequenininho. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Esse é pequenininho. Mas veio aqui. Aliás, o boleto. Tô gravando aqui na mesa da cozinha com as sabras maravilhosas do dia, né? E tá aqui, gente. Olha. Que maravilha. Tá? Se você ficou até aqui, deixa aquele like que vai ranquear o meu vídeo. É a forma que você tem de conversar com o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Que você gosta. Aí você deixa aquele like, esmaga aquele like. Que aí o YouTube vai jogar meu vídeo pra frente. Vai mostrar meu vídeo pra outras pessoas que ainda não me conhecem. E vai mostrar conteúdos parecidos com os meus pra você. Se você chegou aqui agora e não sabe nada que tá acontecendo. Porque você digitou uma pesquisa, uma busca, uma tag, uma hashtag no YouTube. E caiu aqui de paraquedas assistindo. Muito obrigada. Vai deixando o like. Eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui nós abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui nós falamos sobre ruga, cabelo branco. Falamos sobre perfumaria, falamos sobre unhas, falamos sobre abertura de caixa de algumas empresas. Falamos sobre acabados do mês, usadinhos da semana e por aí afora. Conteúdo feminino dessa mulher maravilhosa focando em quem passou dos 40. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. E vai lá no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá todo dia tem uma resenha, todo dia tem um reels, um story. Todo dia tem conteúdo. E aqui tem vídeo todo dia também, todo dia tem conteúdo. Um beijo grande. Fica com Deus. Não esquece de se cuidar. Não espere que alguém cuide de você. Se a pessoa fizer, é bônus. Cuide de você, de você. Passe um desodorante, que você tá sempre confiante. Passe a andar cheirosa pra você ter confiança. Se arrume como você gosta, passe um balme nos lábios. E por aí afora, se cuida, mulher. Pra você ter confiança e autoestima, porque tudo na sua vida vai melhorar. Quando você tem autoestima, tudo na sua vida melhora. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Tchau.